Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar pra vocês a Top Shark Uma chave de impacto Chamada nome Top Shark 18 volts, bateria de 3 amperes Beleza? Vamos lá desmontar A caixinha, a embalagem é essa daqui Uma caixinha de papelão Aí vem como sempre o manualzinho Que tá em Black Black, o Nintendo Bulufas A bateria O carregador Bateria e carregador E A máquina em si E vem com essa espumazinha que é boa Você faz uma caixinha de madeira depois Aí é só trocar A bateria Ela é de 3 amperes, a bateria é grande Encaixa de slip aqui E é só ligar O carregador Ele é de encaixe aqui na bateria Quando você colocar na tomada Ele vai ficar uma luzinha verde Quando você colocar na tomada Aí você pulgar a bateria Vai ficar vermelho Depois de uma hora Ele vai ficar verde de novo É que a bateria vai estar carregada Beleza? Só pra vocês terem noção Agora vamos lá A bitona aqui Bom galera Como vocês podem ver Ela é uma ótima construção Tem essas entradas de ar Saídas de ar Essa daqui é a entrada Tem outra aqui embaixo Ela é motor bronze Sem escova de carvão Tem um cabo emborrachado Boa ergonomia Gatilho rápido Ela tem Se eu não me engano É velocidade variável Acho que dá 5 1, 2, 3, 4, 5 Tem 5 velocidades variáveis E ela tem esses botões aqui Esses botões Tem a função smile E a função large E esse outro botão aqui Esse outro botão Quando você coloca na função Reverse Você aperta ele Apertou Aí ele para Tá vendo? O dedo no gatilho Pra que isso? Pra quando você estiver soltando o parafuso O parafuso nos rosquear de vez E ele cair Aí é só você apertar de novo Que daí ele fica contínuo Beleza? E essa função aqui Que é a primeira Fica nessa velocidade mais fraca E na outra função Ela fica com mais força E mais rápido Tá? E tem indicador de bateria também Então ela tem esse canhão aqui Que é de Aço tigstênio Ele é de meia polegada E aqui dentro Tem um encaixe Sextavado Que é de um quarto Tá? Essa parte aqui é de acrílico Essa frente é de metal Um alumínio Essa borracha aqui É pra iluminar no escuro Só que a minha Não tá iluminando Então Tem esse cabinho aqui Pra pôr Pra você trabalhar pendurado E tem o apoio aqui também Que se você tiver da maquita Ele cabe Bom O encaixe é esse que eu falei Ele encaixa certinho É só você colocar o parafuso Depois aqui Um maiorzinho Que o da maquita é pequeno Pra esse buraco Ele vai encaixar certinho Beleza? Fazer uns furinhos De uma polegada aqui Só pra desencargo De consciência E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos tirar. Tá vendo? Não caiu o parafuso. Beleza? É isso aí. Para quem acompanhou o vídeo agora, até agora, vou mostrar a cereja do bolo para vocês. Bora lá. Galera, vamos ver se ela solta. Vou fazer sem corte. Ó, um soltou, eu vou soltar e colocar no lugar, tá? Soltou, ó, porquinha. Soltou. Soltou. Vamos lá, sem corte. Soltou. 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 que ela vai parar para não soltar o parafuso. Soltou. 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 Eita. 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 Põeira. Soltou. Eita. Eita. Soltou, galera. É isso aí. Espera aí que vamos dar um confere. Ó. De verdade. Só confere aqui para ver se está presa mesmo. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apresentação da Top Shark. Tchau.